Olá, eu sou a Karol e esse é o Partiu Disneyland Paris. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Frozen Land. A Frozen Land, esse ainda não é o nome oficial, essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre ela. Ela foi anunciada junto da renovação do Walt Disney Studios, né? Vai rolar Marvel Avengers Campus Area, enfim, vai rolar uma área do Marvel, vai rolar uma área do Star Wars e vai rolar também uma área da Frozen. E, recentemente, saiu aí nas mídias sociais do DLP Report, né? Disneyland Paris Report, enfim. Acho que ele tem Facebook, Twitter, Instagram, enfim, ele tem tudo isso. Ou ela, who knows? E o que acontece? Essa pessoa foi até a Mary de Marne Lavallée, né? Mary é tipo prefeitura aqui, enfim, e pegou os planos de trabalho da Frozen Land. E ele compartilhou tudo isso e eu vou, obviamente, deixar os links todos aqui na descrição e vou falar pra vocês o que que tá rolando aí nas mídias sociais ou nos Instagrams, enfim, o que que tá rolando nos influencers Disney, porque Disney de Paris, no caso, né? Porque ficou todo mundo falando sobre, todo mundo recostou e eu quero também explicar pra vocês o que que vai rolar. Com os planos que saíram de construção, a gente ficou sabendo que a Frozen Land tá vindo aí, vai ser uma temática tipo Arundel, né? Que é onde elas vivem, a ideia de tamanho, enfim, que a gente tem um pouco, é que vai ser uma coisa meio Ratatouille em termos de tamanho, vai ter um restaurante do Frozen, enfim, vai ter lojinhas do Frozen e vai ter uma atração do Frozen e vai ter um lugar pra encontrar com personagens ali também. E vai ter também um lago, né? Vai ter um lago também que vai ficar ali. Ai, é muito empolgante, é muito empolgante. Por conta disso, eu queria compartilhar as imagens com vocês, né? O encontro com personagens, o que se espera é que seja aí Anna, Elsa, Olaf, quem sabe um Christopher aí, quem sabe a gente não encontre o Sven, não, brincadeira, acho que o Sven não deve vir, não. Mas pelo menos Anna e Elsa, isso é muito legal de ter um lugar pra encontrar com elas, né? Eu imagino que deve ser elas, quem sabe também não tem Olaf aí, o Olaf a gente já encontra atualmente nos estúdios, né? Então eu imagino que eles devem ser transportados pra essa área e aí deve-se, esperam, todo mundo tá esperando pelo menos que venha também Anna e Elsa por aí, né? E quem sabe não coloquem outras princesas ou outros personagens aí mais de frio, não sei, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa nos comentários que personagem você queria ver do Frozen, porque vai ter uma área só pra encontrar com um personagem na área do Frozen. Segunda coisa que vai ter, as lojinhas, elas devem ficar, então, dentro das casas das pessoas. A ideia que a gente tá na cabeça, assim, né, que muita gente tá na cabeça, é que seja uma coisa meio que parecida com a área do Hogwarts, na Universal de Orlando, entendeu? Onde as diferentes lojinhas são diferentes lojinhas. Não sei se não dá pra explicar, mas você tem, no Universal, né, você tem as diversas lojas que aparecem no filme do Harry Potter, você vai encontrar elas um pouco disfarçadas ali na meiuca da cidadezinha temática, né? A ideia que a gente imagina é que em Arandel seja mais ou menos a mesma coisa, que você vai encontrar diferentes lojinhas. É isso! Essa é minha gatinha sushi. A ideia é que em Arandel seja mais ou menos a mesma coisa, que as diferentes lojinhas sejam encontradas dentro das casinhas das pessoas, né? Outra coisa importante, o tal do restaurante. A gente não sabe ainda o que vai ser, se vai ser um quick, se vai ser um restaurante à la carte, enfim. O que eu posso dizer é que é muito esperado, porque o Disney Studios é bem fraco em termos de restaurante. Bem fraco, a ponto de que atualmente existem dois restaurantes no Walt Disney Studios. No parque inteiro. Dois. Enfim. Até lá, claro, vão abrir outros. Agora tá esperado pra abrir em julho. Vai ter um restaurante do Carros, né, do filme Carros. Depois disso vai abrir também a área do Avengers, onde vai ter mais um restaurante. E imagino que quando abram a área do Star Wars também tenha mais uma opção de restaurante. Então, até abrir a do Frozen Lander, que eu particularmente espero que abra em 2024, porque o processo de renovação deles tá marcado pra ir até 2024, e eu imagino que a Frozen seja o último, até pela posição geográfica, física, no Disney Studios, né, porque você vai ter no processo de reforma, você tem a Marvel, a área da Marvel, que tá sendo criada a partir de uma área que já existia, então provavelmente vai ser a primeira a abrir. Do lado dela vai ser criada a Star Wars, e do lado dessa área que vai ser criada a Frozen Land. Mas, essa é a minha ideia de que abre em 2024, ainda não existe data oficial pra abertura da Frozen Land. Pode ser, inclusive, que abre em 2023, pode ser, inclusive, que abre em 2022. Eu acho difícil, porque eles têm que criar também esse lago. E esse lago vai trazer muitas possibilidades pro Walt Disney Studios, né? Você vai ter ali, no fundo da Frozen Land, você vai ter o castelo também, que aí dá pra fazer um monte de coisa de frente com o lago. A gente pode imaginar uma coisa tipo Fantasmic, por exemplo, né, que tem muita água e tal. Tem o show também do Animal Kingdom, que eu não conheço, né? Mas eu quero muito conhecer que também tem água e tudo mais. Então, você tem diversas opções que podem ser feitas, ou que podem ser pensadas com um lago, ou em torno de um lago. Outra coisa, a atração que tá vindo pro Frozen, mas eu acho que vem uma coisa meio simulador montanha-russa, um pouco como que tem ali na Universal. Eu acho que falta um pouco. Esse tipo de atração aqui na Disney não tem nada nesse estilo, então eu acho que vai ser uma coisa mais nesse sentido. Ah, sim. E eu também tô, ó, dedos cruzados, tá? Eu não acho que seja uma montanha-russa por conta do espaço físico que eles têm ali, tá? E eu não acho que seja também uma atração tipo a da Frozen que eles têm no Epcot Center, porque a atração do Epcot foi uma reforma também de uma atração que já existia anteriormente. Então, eu tô torcendo pra eles fazerem um negócio inovativo, uma puta atração e tudo mais. E é isso. São as coisas que vão vir por aí da Frozen Land. Eu fiquei muito empolgada de fazer esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Coloca nos comentários o que você espera que venha por aí. E se inscreve no canal. E eu te vejo semana que vem. Tchau.